Vamos começar com a divisão desse penteado, de orelha a orelha, na parte de trás faremos um V, da lateral a nuca. Toda essa parte de cima nós vamos prender um rabo de cavalo alto e você vai alinhar os fios só na raiz, com o pente largo ou o pente garfo. E vamos prender com um elástico. Colocamos este cabelo lá para frente e vamos trabalhar as mechas soltas aqui na nuca e nessa lateral aqui atrás da orelha. Vou colocar um pouco de óleo de silicone e trabalhar as mechas, começando pelo meio. Estou usando um pente garfo, mas só mais na parte da raiz, mantendo as ondulações. Vou prender com o grampinho número 5, bem perto do elástico. Faço a mesma coisa nessas duas laterais atrás da orelha. Você pode usar só os dedos também. De novo, prendendo perto do elástico. Todo o rabinho de cavalo, mais as sobras das mechas que nós puxamos, vamos prender lá na frente. Colocamos um enchimento aqui atrás. Um enchimento bola. Se você não tiver um enchimento com cabelo orgânico ou sintético, você também pode colocar um enchimento de rosquinha. Com o enchimento firme, trazemos todo esse rabinho para trás, repartimos em duas partes e vamos cobrir as laterais e embaixo do enchimento. Você ainda não fixa o cabelo aqui. Você coloca só um grampinho de marcação de apoio e vamos verificar se está cobrindo todo o enchimento. Depois que você viu, cobriu todo o enchimento, aí sim você vem com os grampinhos pequenos. Com o grampinho fechado, você vem fazendo a fixação. Na parte de trás, onde ficaram as pontinhas, você pode unir as duas e prender no enchimento ou esconder por baixo dele. A parte da frente, nós vamos tirar uma mecha do alto da sobrancelha. E com essa mecha, nós vamos fazer um topete. Tirei a mecha, vou prender novamente essas laterais para não me atrapalhar. Vou tirar os dois dedos. Aqui dá para fazer umas três mechas. Uma, duas e três. Faço um leve alinhamento na raiz e vou desfiar. Jogando as pontas aqui para trás. A segunda parte, a mesma coisa. Faço o alinhamento na raiz e desfio só a raiz. Espray de fixação. Trago aqui para trás. Vou ajeitando esse topete com o pente garfo ou simplesmente com os dedos. E vou trazer aqui na base do meu coque. Já prendo com o grampinho. Número 5, ida e volta. Solto as pontinhas. Agora, vamos trabalhar as laterais. Não se esqueça de sempre passando um pouquinho de silicone. Você pode deixar os fios de contorno ou não. Depende dos que a sua cliente deseja. E aqui nós vamos repartir em duas. A primeira nós trazemos aqui para o alto. Ajeitando os cachinhos e aproveitando o movimento deles. A primeira parte nós trazemos na base do coque. E a segunda parte, também para a base do coque, só que um pouco mais abaixo. De novo, aproveitando o movimento dos cachinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Separamos os fios de contorno. E vamos trazer em duas partes, fixando na base do coque. Agora, nós vamos trabalhar todas essas pontinhas que sobraram. E vamos usar para cobrir o restante do enchimento. Com o spray de fixação, nós vamos agora tirando, colando esses fris que sempre fica. E assim nosso coque fica pronto. Também podendo colocar uma coroa. Vou mostrar para vocês como fica com a coroa. A coroa vai logo após o topete. Então, neste vão entre o topete e o coque. Música 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 Música